lu eu preciso alugar um carro eu preciso alugar um carro lia minha mãe ganhou uma rosa vermelha minha mãe ganhou uma rosa vermelha lhe Deus lhe dê em dobro deus lhe dê em dobro lhe a velhice faz parte da vida a velhice faz parte da vida lho lho a pata tem filhotes a pata tem filhotes me o menino machucou o dedo o menino machucou o dedo me o tatu adora formigas o tatu adora formigas mo você já tomou banho de chuva você já tomou banho de chuva um estou com muita saudade de você estou com muita saudade de você na eu fui muito bem na prova eu fui muito bem na prova eu fui muito bem na prova